Salve, salve, Brasil! Por aqui, DJ King, certo? Para convidá-los hoje para mais um Get Up, Get Up de número 8, certo? Como toda sexta-feira, a gente lança um podcast lá no Get Up, no mesmo lance. Então hoje, retratando o Ritman Blues, eu e meu amigo DJ Lala Moreira, fizemos um programa hoje, retratando o Ritman Blues, que a partir das 14 horas, estará disponível para download, aprecie-se em moderação, compartilhe com os amigos do Ritman Blues. Então hoje, a partir das 14 horas, só clicar ali nas nossas redes sociais, DJ King, DJ Lala Moreira ou Get Up, Firo Ritman Blues. Daquele jeitão, DJ King aqui na madrugada de sexta-feira, já dando aquela ripa monstra no estúdio, certo? Lembra-los que hoje, a partir das 14, Get Up de número 8, Firo Ritman Blues. Esse é o lance? Daquele jeitão, sintonia 011 SP, DJ King, vida em tempo real, nativa, salve!